O carnaval da Rádio Jornal e da JCCBN vai ser com o povo pulando, gritando e trazendo muita informação, muita prestação de serviços, que é essa a característica principalmente da Rádio Jornal, o tempo todo, 24 horas com informação, com repórteres na rua, com produtores, com radialistas, jornalistas, pessoas que você conhece, todos que fazem a Rádio Jornal e a CBN e são essas pessoas, esses profissionais que estarão dando o melhor nesse carnaval de 2012.